Música Hoje tem circo? Tem esse senhor! E aqui no auditório central da Faculdade Católica, crianças de várias escolas públicas do DF, em especial estudantes com necessidades especiais, lotam o auditório para assistir o espetáculo Circo de Seulé, uma parceria realizada entre a Católica e a Secretaria de Educação do DF. Para mostrar que por meio da arte, do circo, do teatro, também é possível fazer inclusão social. Manoel Lima, para o Canal É Notícias. Na verdade, essas crianças não têm muita oportunidade de estar inseridas em eventos sociais. E para eles é importante, porque eles precisam desse convívio, até para que eles possam se adaptar melhor. Porque como eles ficam muitas vezes excluídos, eles acabam não tendo como trabalhar esse comportamental deles. Então, o aluno muitas vezes não se comporta devidamente em um ambiente, mas porque ele não tem a oportunidade de estar ali. Então, nós seres humanos, a gente só aprende com aquilo que a gente tem a oportunidade de ter acesso. Elvio, como é que é a participação dos alunos do projeto Espaço Convivência no espetáculo Circo do Seulé? A participação é total. Ele é promovido só por alunos da rede pública e só por alunos com deficiência. São todos participantes do projeto de extensão na Católica, em parceria com a Secretaria de Educação. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal